Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui em um simpósio patrocinado pela Inteligene, a quem, ao grupo da Inteligene, agradeço o patrocínio desse lunch meeting, que está razoavelmente bom. Minha torta estava fria, gelada, não sei a de vocês. A massa estava boa. Para lunch meeting, acho que estava muito bom. Só esquentar a torta. Eu tenho que declarar o conflito de interesse por ter sido convidado por essa indústria para estar aqui presente. Então, há um conflito de interesse, e eu tenho que dizer isto. Sinto-me muito orgulhoso de estar aqui na mesa junto com uma pessoa a quem eu admiro profundamente, profundamente, pelo seu humanismo, pela sua cultura, pelo conhecimento de medicina, que é o meu amigo Auro Del Giglio. Os demais também, Laura, Bernardo e Danilo, que estou conhecendo hoje, mas o Auro é algo ímpar. Pelo menos na minha vida. Eu vou começar pedindo que vocês prestem atenção em um filminho, depois eu gostaria de ter um laser pointer também. Eu vou passar um filminho sobre um livro que eu li há uns 30 anos atrás. É aquela historinha do Fernão Capelo Gaivota, que era uma gaivota que queria voar cada vez mais longe, que não tinha limites. Pode passar o filminho. É bonito. É bonito o livro, é bonito o filme. Eu resgatei esse pedaço do filme na internet. A ciência é como essa gaivota. Nunca se sabe aonde a ciência quer ou onde vai chegar. É sempre mais alto. Longe é um lugar que não existe. Para a mente de cientistas, para pessoas que alavancam o conhecimento. O que eu vou falar hoje, painel genético tumoral, se encaixa nesse assunto. Eu fui convidado para falar sobre isso. Eu li, eu pesquisei, recebi alguns slides da própria indústria. Mas alguma coisa para o futuro. Hoje, 2015, eu acho que serve muito pouco. Mas ter um assunto como esse no simpósio enriquece o nosso conhecimento e enriquece o nosso modo de encarar o que vem por aí. Painel genético tumoral. Onde começa o tumor de mama? Ele começa na unidade ducto lobular. Olha que bonito que está aqui uma imunistoquímica dupla em que você vê a parte luminal em vermelho com as citoqueratinas, a parte verde, que são as células mioepiteliais, de posição basal. Conforme você vê aqui, é marcado por marcadores de células de posição basal, como a quitina, miosina de musculiso. Mas não se confundam que o carcinoma basaloide tenha que nascer, obrigatoriamente, de células profundas basais. O basaloide nasce, geralmente, também de células luminais, ou pode ser daqui também, mas nasce, geralmente, de células tronco, mas que podem ser de colocação luminal, porque há um pouco de confusão entre esses termos. Mas ele tem características de marcadores de superfície comuns às células basais, de locação basal. Olha aqui que bonita unidade do globular. A questão das células tronco, que são células indiferenciadas, não especializadas, que preservam a capacidade de multiplicação por longos períodos e geração de novas células iguais e células diferenciadas, especializadas. Se acredita nesse modelo hierárquico hoje, que o câncer de mama comece numa célula tronco, iniciadora de câncer, que vai se dividindo em células órgãos específicas e também mantendo a sua capacidade de, em algum momento, inclusive décadas depois, voltar a se replicar, explicando, inclusive, as recorrências tardias. Esse slide é do livro do Alemão Becker, eu acho muito bonito esse slide, em que, a partir de uma célula progenitora, você tem toda a evolução para a célula luminal, e o ápice do desenvolvimento luminal é o lactócito, é a célula luminal lactando, e também pode ter uma diferenciação para o lado contrário, para o lado das células mio-herbiteliais. E aqui, os marcadores. Bernardo falou sobre hereditariedade e câncer de mama, falou muito bem, como sempre faz, é um grande estudioso do assunto, mas a maioria dos cânceres de mama, 90%, 95%, vem de alterações genéticas esporádicas. a menina ou o homem ou o menino, eles não nascem com alteração germinativa em nenhum dos alelos. As alterações vão ter que ocorrer, os dois alelos, sejam alterações genéticas, tipo mutação, alterações estruturais, ou até epigenéticas, para que, por exemplo, um gene supressor deixe de atuar, é necessário que exista um prejuízo na função nos dois alelos. Pois bem, são muitos genes que podem ser inativados, muitos, são muitos oncogêneos que podem ser ativados, e o câncer esporádico, embora não exista aquela alteração herdada ao nascimento, ele tem no tumor, o que se chama alteração somática. Somática é porque não tem no sangue, não tem na saliva, mas tem no tumor. E é isso que agora está se começando a estudar com mais ênfase. Os genes supressores de tumor, os oncogênes, são flechas em sentido contrário. Os oncogênes estimulam a multiplicação, e os genes supressores, o contrário. Inibem a multiplicação celular, atuam nos checkpoints, sequestrando células com DNA lesado, etc. Bom, lembrando-se também que o tumor nem sempre obedece o que nós desejamos. seria muito bom planejarmos um tratamento com tumores homogêneos, que qualquer pedaço do tumor tivesse o mesmo comportamento genotípico, fenotípico, e de agressividade. Então, não é bem assim. Nós temos sempre que lembrar que existe uma heterogeneidade intratumoral dentro do tumor, e essa heterogeneidade também, infelizmente, pode ser estendida dentro de um foco de metástase, entre uma metástase e outra, o que é muito desagradável em termos de planejamento terapêutico, e, claro, entre pacientes. Cada paciente pode ter suas alterações. Esse texto é interessante, recomendo a sua leitura, Science 2013, porque Volgustin e colaboradores caracterizaram muito bem essa questão do tumor. Ter uma série de mutações, 30 a 60 mutações somáticas existem, em média, num tumor de mama, onde existe estabilidade genética, e você vai ter 95 substituições simples e base, mutações simples, e 5% de alterações, tipo deleção ou inserções. Então, você vai ter áreas, primeiro, áreas heterogêneas, segundo uma série grande de mutações e uma série grande de genes modificados, dificultando a nossa ideia mais simplista de querer que um determinado tumor se comporte de determinado jeito. Bom, a primeira mutação que ocorreu, geralmente naquela célula-tronco, ou célula iniciadora do câncer, é chamada a mutação de gatekeeping, porque ela inicia o clone. Depois, é bom você saber que, principalmente nas fases de hiperplasias atípicas e lesões de cito, existem mutações chamadas de passenger mutations. Estas não conferem vantagem de crescimento, ou seja, não fazem multiplicar as células mais do que o necessário para repor as perdas. mas já existem, principalmente nas formas de hiperplasias atípicas. Na fase propriamente maligna, aparecem as driver mutations. Essas, sim, fazem com que se multipliquem mais células do que o necessário para suprir as perdas por apoptose, por exemplo. E você vai chegar no final com um número muito grande de mutações. Também nesse artigo, falando sobre os higienes que levam à vantagem de proliferação. Esse modelo da Bertha-Vegelt é um modelo muito interessante, porque desde o começo, nas primeiras alterações, nas primeiras alterações clonais próximas à célula-tronco, parece que já existe um destino genético para o tumor ser bonzinho e ser localizado na mama, ou ser um tumor agressivo que vá pipocando com novas alterações genéticas e que chegue a se metastatizar para órgãos à distância. Hoje, cada vez mais, estamos conhecendo um pouco que alguns tumores têm até preferência por vísceras, outros tumores têm preferências por ossos. E essas preferências não são tipo solo e semente, como acreditávamos no passado, mas determinados por uma interação gênica de proteínas no tumor, nas células tumorais, e proteínas nos órgãos-alvo. Esses slides que me foram cedidos pela Inteligene, porque eles estão lançando no Brasil uma plataforma de estudar 50 ou 52 genes no tumor e que tem um potencial muito grande. você conhecer, através dessas tecnologias de next generation, de sequenciamento de nova geração, um monte de, primeiro, biomarcadores e, segundo, esses genes. Isso facilita o desenvolvimento da pesquisa translacional. Olha aqui. Mil marcadores e 52 genes de tumores sólidos. Aqui estão os genes discriminados, esses que são avaliados nesse painel. Então, você tem genes de proliferação, tem genes de apoptose, tem de transição epitélio-mesênquima, tem relacionados à imunidade. depois, Danilo, eu não sei o que é Oncomine, vai ser o nome do teste, Oncomine, Oncomine? Depois você explica. Oncomine é uma plataforma de teste. Não é o nome do painel. ou não é o... Ele é... O foco... Esse é o teste. Tá. Ótimo. E, então, pode detectar uma série de alterações e que, vejam aqui, você tem com essas alterações gênicas possibilidades enormes de novas drogas, de combinação de novas drogas. eu ouço falar que para pulmão já existe uma outra plataforma que seleciona pacientes para terapias alvo experimentais de terceira linha, quarta linha. Mas você tem um... Já tem um rumo para aquela paciente fora de alcance terapêutico no pulmão. É isso que está se buscando no câncer de mama. Principalmente com essas possibilidades novas de pequenas moléculas, inibidores de emitor, de PI3K, e que nós, talvez, possamos um dia selecionar para melhor tratar as pacientes. Então, é um painel que vai servir para mama e para outros tumores. Vai servir, provavelmente, como sempre é, na oncologia. Primeiro, para tratamento de casos muito graves, depois casos paliativos não tão graves e depois começa a entrar. Antigamente, nós fazíamos de trás para frente, do fora de alcance terapêutico para o adjuvante. Hoje, nós costumamos passar para o neoadjuvante primeiro, porque você tem um modelo biológico de resposta na sua cara. Então, é uma ferramenta nova que eu não conheço, estou apresentando pelo que me passaram, e eu acho que é muito bom você fazer um, abrir a cabeça para alguma coisa que poderá ser muito útil no futuro e que nós todos já sabemos que isso é uma ferramenta que está ficando possível. Muito obrigado. Espero ter correspondido. Obrigado.